Cozinhas Inteligentes, você vem pra cá, senta com eles, ó, pra comprar aqui as melhores marcas de cozinhas planejadas de todo o Brasil. Um exemplo dela aqui é a... Adelano, Adelano, que tem o certificado de garantia internacional, ISO 9002. Então é qualidade pra você, certificado internacionalmente com ISO 9002. Tem quanto tempo de garantia, por exemplo, com a cozinha de Adelano? 5 anos de garantia, Adelano. As cozinhas tem 5 anos de garantia, dormitório, 2 anos de garantia, porque além de cozinha, são mais de 15 modelos de cozinhas, você tem dormitório, área de serviço, você tem infinidade de modelos de móveis aí, que se adaptar hoje na sua casa, dentro da Adelano. Tudo moderno, tudo com o certificado ISO 9002, qualidade internacional da Adelano, com 5 anos de garantia. Agora, você vem pra cá, conversa com eles, porque pra você pagar essa semana, molezinha? Moleza, moleza. Preço à vista em 6 vezes e essa semana vamos dar 10% de desconto do Shopping Tour. Em 6 vezes? Em 6 vezes. Pra você, então, um exemplo aqui, Paulo. Essa é a cozinha pérola da Adelano, ela tem 5 anos de garantia também. 6 pagamentos de R$230,00, o objetivo que você está vendo, sem os eletrodomésticos e sem o granito, porque o granito está bem, a Cozinha Inteligente tem uma empresa no mesmo grupo que faz granito também. Tá, mas é cobrado à parte, certo? Cobrado à parte. Então, repete o preço, só da cozinha? 6 pagamentos de R$230,00. 10% de desconto? 10% de desconto. E divide em 6 de novo? 6 vezes. De segunda a sábado, das 9h às 20h e aqui na Rebouças, na loja Rebouças, até às 22h. Domingo das 10h às 18h, Avenida Rebouças, 2210 Pinheiros. É, 3061-1393. Faz de Barros 956 na Moca. 291-5295. Rua Antônio de Barros, 1014 da Tua Pé. 293-3187. E o Shopping Interlar Alicanduva, com horário de shopping, no arco 118. Telefone? 6-721-5858. Todas as lojas com estacionamento esperando você, Cozinhas Inteligentes. Chegou a hora, hein? Venha! O Shopping Interlar Alicanduva.